Graduação, mestrado e doutorado. Esse é o caminho da vida de um acadêmico. Nos últimos 20 anos, o número de pessoas que percorreram essa trilha cresceu no Brasil. Até 2014, a quantidade de mestres e doutores aumentou mais de 400% em todo o país. A pós-graduação no Brasil precisava crescer. O Brasil precisava de mais mestres e mais doutores. Ou seja, precisava de profissionais, pesquisadores com o mais alto nível de capacitação para atender demandas que vinham do próprio sistema de ensino universitário, da sociedade, do mundo empresarial, do mundo produtivo. A pesquisa foi feita pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 1996, 10.500 mestres se formaram no Brasil. Já em 2014, mais de 50.000 concluíram o mestrado. Também houve diferença no número de doutores. No primeiro ano, 3.000. No último ano da pesquisa, quase 17.000. O estudo também mostrou que houve crescimento de mestres e doutores fora do eixo Rio-São Paulo entre 2000 e 2014, algo inédito até então. Os locais que mais se destacaram fora do Sudeste foram Pernambuco, Bahia, Paraíba, Goiás e Distrito Federal. Tudo isso graças a dois fatores, o aumento de políticas públicas e o investimento financeiro em outras regiões. Houve uma redistribuição de recursos, bolsas para os alunos, concursos para a contratação de professores, que favoreceu esse processo de desconcentração, de descentralização, que é extremamente positivo e que deve continuar. E o mercado de trabalho tem recebido os novos pós-graduados. Até 2014, 66% estavam empregados. Entre os doutores, o índice sobe para 75%. E ainda tem gente que quer entrar nesse mercado. Eu quero seguir carreira acadêmica, então eu quero dar aula. E para uma pessoa que tem doutorado, entrar no mercado de trabalho, no mercado formal, eu acho que facilita. Eu acho que cada vez esse mercado está pedindo mais qualificação das pessoas.